Star Computer Você passar o seu domingão se divertindo demais Agora vamos falar da linha Gradiente Mais uma semana, fez um super sucesso Toda a linha Gradiente Em três pagamentos iguais Você quer um exemplo? O DS500 da linha Gradiente que você conhece Completíssimo, com controle em moto Você vai pagar quanto, Júnior? Três prestações de 33 mil cruzeiros Três prestações de 33 mil cruzeiros Você leva o som pra já sair daqui E curtir Telefone, tá aí uma super novidade da Star Computer Telefones, eles tem vários Muito, muito legais Tem secretário, tem telefone Telefone com secretário Secretário sem telefone O que você quiser em dois pagamentos Sem juros E isso aqui, você sabe o que é? Dá uma olhada Duvido que eles saibam O que será isso? É um telefone Minifone, não é uma gracinha Funciona bárbara Igual a qualquer outro Vai custar a vista Só esse telefone você vai pagar a vista 11 mil e 300 cruzeiros Mas é demais Olha que brilhativo Olha que gracinha, né? O que mais que a gente tem? Televisão? Monitor da gradiente 29 polegadas Excelente resolução Excelentes preços de condições de pagamento Trocamos som usado Trocamos até inclusive telefone usado Se você tiver um telefone usado Se tiver funcionando perfeitamente Sem defeito E não for da Telesp Ele não pode ter sido da Telesp Não vai se querer vender o da Telesp Nós trocamos pra você Por qualquer aparelho novo Cobre qualquer oferta E tem mais Teclados de amarras Por preços que você não vai encontrar Em lugar nenhum Vem porque na hora que você Colocar os dedinhos em um Você vai se apaixonar Star Computer Avenida Rebouças 1441 Esquina com a Estados Unidos 2804722 E o telefone Também na Avenida Cidade de Argem 690 211 1054 Telefone Domingo volta aberta As duas vão estar abertas Das 10 às 17 E só Se você não vier domingo Você vai perder E se você perder Você vai se arrepender Que lindo esse slogan né Áudio, vídeo e informante